Que quando nós chegarmos lá no céu, não haverá mais dor, não haverá mais sono, aleluia, não haverá mais prato, porque o próprio Deus, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a água. Aleluia, Jesus está voltando, e como é que você está? Existe um lugar, aleluia, onde não vou chorar. Aleluia, lá não existia a dor. Descensa em malvete, mal, ave, aleluia. Descensa em malvete, mal, ave, aleluia. Com os anjos nós vamos cantar. Do corão todo te dando, para sempre, irmão, para sempre te adorar. Descensa em malvete, mal, ave, aleluia. 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 No corão todo dia, amo para sempre, para sempre te adorar. O meu amor é o meu amor, o meu amor é o meu amor Eu te amo, eu te amo, meu Jesus Aleluia, meu Senhor Tu és conto para mim É onde eu quero estar Eu te amo, Jesus Aleluia, meu Senhor Em tua presença É o onde eu quero que ele está Em tua presença